É na arte de dedilhar que pode estar a música. Uma das mais nobres criações humanas materializada em cada instrumento. Mas antes de produzir som, há muita afinação a fazer. Tudo começa na serração. Aqui chegam todo o tipo de madeiras utilizados na elaboração da guitarra de fato. Nogueira, pausante e acer para os fundos e largas, spruço ou cedro para os tampos e mogno para o braço. A madeira precisa de ser cortada e deixada a secar durante 3 a 4 semanas, por vezes mais. A madeira em bruto pode secar cerca de 3 anos. Passado este período, volta a ser cortada, calibrada na espessura necessária e acertada de acordo com cada uma das partes que compõem a guitarra. fundo, travessas, tampo, ripas harmónicas, sanefa, interior, malhete e larga e cavalete. As guitarras mais especiais, mais elaboradas, saem daqui prontas para serem montadas. Um processo a que se chama armação. Música 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 Depois segue-se a raspagem e o ajustamento. O conceito é artesanal e por isso todas as peças são sujeitas a este procedimento. Música Música Da raspagem para o lixamento. Música E depois para o envernizamento. A fase seguinte é o polimento. Só as guitarras de verniz brilhante passam por aqui. Ou seja, estamos a falar de uma gama alta que requer isolamento, polimento e verniz. No caso das gamas baixas, o verniz é mate, não brilhante. Daí não ser necessário o polimento. Segue-se um apertado controle de qualidade. O instrumento será acabado com cordas e carilhões, ajustado individualmente, testado, embalado e pronto para a expedição para o cliente em qualquer parte do mundo. Cada guitarra demora em média 28 dias a fazer porque não é o único instrumento a execução nesta fábrica. Para uma guitarra de cada vez bastariam duas semanas, dependendo apenas do tipo. As mais luxuosas exigem um tipo diferente de ornamentação. Assim, em média, nesta fábrica da APC, são concluídos cerca de 60 a 70 instrumentos cordofones diariamente. Guitarras portuguesas, clássicas, acústicas, ukuleles e bandolins. E chega ao fim este projeto.